Master Chiefs montados em escorpiões, Fallout dando esperança de voltar, mapa clássico de Call of Duty retorna em World War 2 e muito mais. Tudo isso agora no resumo do final de semana do Central Point. Como se a BGS não tivesse novidades o suficiente, a Razer também fará presença no evento e obviamente com muitas coisas saídas diretamente do forno, como os recém-lançados Wolverine Ultimate ou a linha de periféricos de Destiny 2. E não é só na BGS que a Razer fará presença não. Fique sabendo que o shopping Cidade São Paulo vai inaugurar o primeiro quiosque da Razer no Brasil, com muitos produtos nunca antes comercializados por essas terras tupiniquins. Fica a dica para quem mora em São Paulo e estiver passando na Paulista. O Xbox One X vem prometendo ser uma coisa linda de potente, certo? Mas se você achou que o console não teria nenhum segredinho, pensou errado. Cada unidade do aparelho terá um Master Chief de Halo montado em escorpião. Isso mesmo que você ouviu. Obviamente trata-se de uma referência ao apelido do console antes de ser completamente revelado, que era o Project Scorpio. Não é nada que mude a programação do sistema, mas que é muito legal saber que tem um Master Chief dentro do seu Xbox. Isso com certeza é. O lançamento do cara capalhado está para chegar e Corey Barlog, diretor do game, quer convencer que Atreus não se trata de um peso morto. Segundo o diretor, não é uma missão de escolta. Está mais para um líder militar e um soldado a qual vem sendo ensinado e apadrinhado. O player terá controle direto do menino e você poderá guiá-lo, mas ele pode se virar muito bem sozinho caso não esteja prestando atenção no garoto. É algo como ensinar o filho a andar de bicicleta com você correndo ao lado dele. Tá com cara de The Last of Us ou é impressão minha? A Blizzard Entertainment demonstrou muito interesse em acrescentar algumas novidades em funções do Battle.net. Para fazer dela mais que apenas uma central de jogos, mas também uma plataforma social. Uma das novidades é a personalização de perfis com avatares, adicionar links de perfis em outras redes sociais, mensagens biográficas, montar salas de conversas com amigos, sendo texto ou voz e muitas outras coisitas. As funções já estão disponíveis, ativando a versão de testes, acessando as configurações do aplicativo e entrando na aba beta. Ainda não há uma data de lançamento dessas funções, mas pelo jeito que está sendo, esperamos que seja muito em breve. Para você, meu caro, ansioso para encarnar o assassino encapuzado do Egito em Assassin's Creed Origins, a Ubisoft revelou as recomendações para verificar se você tem uma batata ou algo que roda o game. E olha, parece que não é necessário nenhum batimóvel para rodar esse game. Segue então aí os requisitos mínimos e recomendados do Origins. Razoável ou seria muito bem optimizado? Seja como for, a Assassin's Creed Origins lança em 27 de outubro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Chris Avellone, o game designer que já está um bocado de tempo longe da série Fallout, pode estar dando alguns indícios de que isso poderia estar mudando. Nesta semana, Avellone alterou sua foto de perfil na rede social para um desenho de Vought Boy, abraçando uma pessoa, que seria supostamente ele com o texto Estou sentindo sua falta. Sugestivo, não é? Mas com as reações exarbetadas dos fãs, ele alterou para outro desenho dos dois personagens com expressões preocupadas e um texto Aí está de novo, aquela sensação de estar sendo observado. Teria sido uma dica da volta da franquia ou apenas uma brincadeira com nossos corações órfãos? Independente da intenção, isso elevou a esperança de volta triunfante de série para a estratosfera. Você que é atirador das antigas de Call of Duty, certamente vai curtir esta novidade. Uma locação clássica da série terá um retorno glorioso em Call of Duty World War 2. Trata-se de Carintham, que é um dos mapas mais icônicos e adorados da série. Será uma versão novinha para o novo game, para você lutar entre os prédios destruídos e ruas fortificadas destruídas pela guerra. Carintham estará disponível no lançamento do game como um mapa bônus para aqueles que adquirirem o passo de temporada. Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Meu povo, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais. É só checar os links na descrição. Galera que foi lá, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho